E a Amavi, filha do Neymar e da Bruna Biancardi, foi batizada neste último sábado 8 de junho em São Paulo. Poucos dias depois de completar oito meses, ela recebeu o sacramento junto de Marina, que agora é afiliada de sua mãe. A cerimônia ocorreu na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A família registrou alguns momentos e compartilhou com os seguidores nas redes sociais. A Bruna também fez questão de mostrar alguns detalhes do look da menina. Bom dia! Como eu falei pra vocês ontem, hoje é dia de batizado da Marina, que é minha filhada, e da Amavi. A gente resolveu fazer juntas esse dia especial. E obviamente que o look delas também foi feito em conjunto, né? Pra elas estarem combinando com a Naelia Donati. Quando o assunto é batizado, renda, encaixando todas essas coisas lindas. Mas ela já tinha feito coisinhas pra Amavi, no chá da Amavi. E aí eu comecei duas vezes antes de pedir pra fazer um look lindo. E olha só o que ela me mandou. Vou mostrar pra vocês. Olha essa caixa. A perfeição, gente. A ideia dessa caixa é que ela tem já todos os itens pra levar pra igreja. Não esquecemos de nada. E também, você já guarda, né? Tudo aqui. Pra sempre. Pra ter de lembrança desse dia e desse momento especial. Agora eu vou mostrar pra vocês dentro. Mas dá uma olhadinha aqui. Bem mais perto. Olha a riqueza de detalhes dessa caixa. Como ela é linda e delicada. Olha a perfeição dessa caixa. E agora, aqui dentro, tem todos os itens que, gente, eu nem sabia que tinha tanta coisa. Que a gente levava tanta coisa pro batizado. O croquis, né? Do look da Amavi. A gente fez em conjunto. Mas assim, eu pude deixar tudo nas mãos da equipe da Naélia. É tanta coisa pra gente resolver ao mesmo tempo. E eu nem me preocupei, sabe? Mostrei pra ela algumas referências do que eu queria. E ela foi desenvolvendo com a equipe dela. Esse aqui é o segundo look. Vou mostrar pra vocês o primeiro. E a gente foi aprovando juntas e ficou a coisa mais linda. Vocês vão ver no corpinho da Amavi, né? Mas olha a delicadeza desse vestido. Todo em filó. Com o rei da renascença. Vou colocar aqui escrito pra vocês os detalhes, as especificações dele. E uma coisa que pra mim era, assim, essencial era o conforto. A Amavi não fica legal sem conforto. Ela não aproveita. Então eu falei pra ela que eu queria algo confortável. Que ela fosse passar o dia bem. A igreja. Os bordados são todos feitos em rococó, tá? Com fios de seda. E nem preciso dizer que é tudo feito à mão, né? Pelas rendeiras nordestinas que trabalham com a Naélia. Gente, é de uma delicadeza. E como eu falei pra vocês, a Amavi fica muito chatinha. Quer ver ela triste? Quer ver ela sem dar sorrisinho que vocês gostam? É colocar uma roupa desconfortável nela. Ela não gosta, tá? E ela já me manda o enxoval completo. Você não precisa se preocupar com nada. Cadê? Tem até a meinha aqui, que eu já abri pra ver antes. Mas agora eu não sei onde foi parar. Aqui. A meinha. Com o sapatinho. Tem os paninhos que a gente usa pra secar a cabecinha da neném. Depois do batizado. Olha isso. Olha a delicadeza disso, gente. Tem a data que vai acontecer o batizado. Pra deixar aqui guardado. Olha que linda a caixa. Tem paninho de ombro. Tem tudo que a gente vai precisar. Tem a vela. Olha essa vela. Além de linda, é super prática. Porque a gente já guarda tudo que vai precisar. Pra não esquecer de nada. Ela mandou as faixinhas de cabeça. Eu não precisei me preocupar com nada, tá? São dois looks, então. Esse daqui é o do vestidinho que eu mostrei pra vocês. E esse é o do segundo look. Que eu quis que tivesse. Porque às vezes suja, molha. Quero que ela fique bem confortável depois em casa pra receber os convidados. Ele também. Ele é todo em seda. Com renda. Gente, juro. Vocês vão ver no corpinho dela. Coisa mais linda. Tem esse tapa-fraudas também. Que olha isso, gente. Quando a Mavi nasceu, ela deu um conjuntinho. Pra Mavi tinha um tapa-fraudas assim. Ela usou tanto. É a coisa mais linda. E aqui tem também um bolso pra guardar o certificado do batismo. Então fica assim, tudo guardadinho, né? Eu vou mostrar pra vocês também os lookinhos da Marina. Que eu sei que vocês vão querer ver. Essa é a caixa da Marina. A Hannah, inclusive, nem sabe o look. Porque eu que escolhi, eu que cuidei do look da Marina. E ficou uma obra de arte. Olha isso daqui, gente. Que coisa mais linda. Esse vestido da Marina. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ele tem a opção de usar com ou sem. Tira aqui pra mim, por favor, esse nozinho. Esse casaquinho. Que com certeza tem um nome, mas eu não sei o nome técnico dele. E aí ele fica assim. Também com os bracinhos de fora. Olha que coisa linda. O detalhe que ele tem. E também, o nosso principal pedido pra Naélia foi conforto pra elas. A gente não queria nada muito longo. Nada que elas fossem ficar irritadas. Olha agora. E além de todos aqueles itens que eu falei que vem pra vocês aqui, na caixa, tem o segundo lookinho também. Que vai ser igual. Delas duas a gente quis que elas se vestissem igual. E aí E aí E aí Amém. 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 Para as lembrancinhas, obviamente, Cintia Porcelana, vocês sabem que sempre que eu tenho a oportunidade de fazer alguma festa, é ela que eu chamo para fazer umas lembrancinhas desde o chá da Mavi, ela é impecável. A Aline fez a identidade visual da festa, né, e a gente aplicou também nas porcelanas e tem duas opções de lembrancinha. Essa daqui, ó, eu já deixei uma abertinha, mas ela vem assim com, obrigado pela presença, que é uma cruz em porcelana, olha que linda, super delicada, e a que abre tem um tercinho. Linda também, super delicada. E a segunda opção que é perfeita que é uma casinha em porcelana e ela é porta velas. Olha isso daqui, gente, por favor. aqui tem abençoado em Cristo Marina e do outro ladinho, abençoado em Cristo Mavi. Olha isso daqui, essa vela, tudo com identidade visual. E eu quero deixar aqui para vocês o arroba delas para vocês irem lá, usar tudo o que elas fazem, porque elas fazem lembrancinha de casamento, chá de bebê, coisa de nascimento, vão lá ver que vale a pena, tá? E muito obrigada a toda a equipe da Cíntia que me atende sempre tão rápido e com todo capricho e carinho. Tchau. 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 Tchau.